Ai, eu já falei e vou falar de novo, pra mim a palavra desse jogo é orgulho, orgulho desse time, orgulho do tanto que nós somos resilientes e fortes o tempo todo, jogar contra o Japão não é fácil, jogar contra o Japão em umas quartas de final é pior ainda, eles pedem da gente um nível de concentração assim 100% o tempo todo no jogo, não foi fácil e eu acho que a gente teve nossos altos e baixos e pra mim o mais importante é que a gente soube sair disso como time. Entrou, saiu gente, voltou, entrou pra sacar e eu acho que foi essa força, essa união, essa energia o tempo todo, fico muito, muito feliz com o resultado, feliz como a gente encarou esse jogo, como a gente levou até o final ponto a ponto e agora tentar descansar, nosso jogo da CM também vai ser outra pedreira, mas vamos curtir ainda a vitória de hoje porque a gente merece, a gente já tinha vindo de uma derrota contra elas nesse campeonato e eu acho que engloba tudo assim, o tanto que a gente mudou depois dessa derrota, e a forma que a gente entrou pra esse jogo de hoje. Tô muito feliz e muito orgulhosa do meu time.